e o França na área para mais um vídeo você é novo no canal não esquece de se inscrever no canal de ativar o Sininho das notificações de deixar o like no seu vídeo e compartilhar com seus amigos o vídeo de hoje é um pouquinho diferente tá hoje vou ensinar para vocês a como parar de fumar é irmãos para quem não sabe eu fui fumante por quase cinco anos e eu consegui graças a Deus deixar esse vício que é tão prejudicial aí né para nossa saúde manos peço desculpa para vocês se o áudio fica um pouco de tempo zoado é porque eu tô gravando outdoors e às vezes o microfone da minha câmera pega um pouquinho de chiado do vento beleza irmãos queria pedir não esquece de deixar o like nesse vídeo pois eu acabei de me dar conta de que 51% das pessoas que assistem os meus vídeos não estão inscritas no canal então galera não custa nada vai lá deixa o seu like deixa um comentário se que não gostou do vídeo deixa o dislike também não tem problema mas me explica aí embaixo porque que você não curtiu o vídeo beleza então galera vamos para o vídeo de hoje irmãos como parar de fumar como é que eu depois de cinco anos deixei esse vício tão ruim para gente que é o de fumar cigarro foi assim galera é por várias vezes eu tentei parar de fumar e um erro que eu cometi a sempre e que eu sei que muita gente comete é o de tentar parar de uma vez eu sempre falo nos meus vídeos e eu sempre falo para os meus amigos também para a minha família que eu tenho uma teoria de vida que que tudo que é muito extremo não se mantém a longo prazo tudo que é muito extremo é difícil de se manter a longo prazo quem aí nunca viu uma pessoa que fala segunda-feira eu vou mudar de vida segunda-feira eu vou levantar cinco horas da manhã vou começar a levantar cinco horas da manhã para o meu dia ser mais produtivo vou tomar um banho vou na academia vou me exercitar depois eu vou trabalhar chegar em casa eu vou ler um livro quando chegar em casa vou fazer isso e vou fazer aquilo e talvez essa pessoa faça isso por uma semana mas depois de uma semana que acontece ela deixa de fazer porque porque ela mudou toda a vida dela de uma vez só ou seja de maneira extrema então o meu erro sempre foi esse de simplesmente cortar o cigarro da minha vida e eu sentia muita falta eu tinha crise de abstinências então sempre acabava por voltar a fumar e então como que eu fiz para conseguir de uma vez por todas deixar de fumar eu fui parando aos poucos viu como é o que eu vou te contar agora eu faço eu fiz basicamente assim eu comecei eu fumava um maço de cigarro por dia então eu pensei a partir de agora se um maço de cigarros tem 20 cigarros a partir de agora eu vou fumar no máximo 15 cigarros por dia e como é que eu fiz isso muito naturalmente às vezes eu senti a vontade de fumar eu ia lá e fumava um cigarro quando passava muito pouco tempo tipo 10 minutos já tava com vontade de fumar de novo eu sabia que aquilo ali era meio que era só do hábito de fumar eu sabia que não tava realmente precisando de nicotina de novo então falava não eu vou esperar mais um pouco e só vou fumar daqui meia hora por exemplo e depois só de meia hora eu ia lá e fumava mais então assim eu consegui fazer com que a quantidade de número de cigarros que fumava por dia fosse abaixando e eu comecei por aí então durante uma semana eu comecei fumando 15 cigarros quando eu cheguei em 15 de cigarros eu comecei a falar assim beleza a partir de agora eu só vou fumar um cigarro e depois outro com um intervalo de no mínimo uma hora e às vezes acabava sendo até mais que isso porque eu trabalhava né eu não podia ficar toda hora lá saindo para fumar então logicamente conseguia baixar mais ainda a quantidade que eu fumei e comecei a fazer mais uma semana fumando 10 cigarros fiz uma semana fiz duas semanas quando chegou nessas duas semanas eu falei beleza eu quero diminuir mais ainda e para quem não sabe galera um dos motivos também de eu ter de eu querer deixar de fumar é porque eu tenho asma certo então não deveria ter nem começado a fumar nunca porque eu tenho asma só que galera no Brasil para mim era muito fácil porque eu tinha asma eu ia na farmácia e eu comprava uma bombinha dessas de asma por 15 reais sem receita de boia lá 15 reais comprar minha bombinha quando tinha crise de asma eu usava minha bombinha e ficava tudo beleza só que aqui nos Estados Unidos não é assim aqui o controle de regulação de substâncias controladas igual de remédio essas coisas é muito mais pesado então aqui você não pode simplesmente na farmácia comprar uma bombinha de asma e foi esse meu medo porque eu eu via que o meu medicamento que eu havia trazido do Brasil tava acabando certo e que eu não teria como comprar mais então é logicamente comecei a pensar opa pera aí se eu continuar fumando como eu tô fumando e eu tiver uma crise eu não tiver um medicamento o negócio vai ficar feio eu vou parar no hospital então foi nesse momento eu falei não opa eu realmente preciso parar de fumar então chegou no momento como eu falei para vocês que tava fumando 10 cigarros mais ou menos por dia ou seja meia a carteira de cigarro e daí foi quando eu comprei um veipe para quem não sabe o que é veipe que a maneira como a gente chama aqui nos Estados Unidos ele é basicamente um cigarro eletrônico eu comprei esse cigarro eletrônico e daí eu cometi o meu segundo erro qual que foi o meu segundo erro quando eu comprei esse cigarro eletrônico eu parei de fumar joguei a carteira de cigarro no lixo e comecei a fazer o mesmo processo de fumar só o veipe só que logicamente ele não era ele não ele não satisfazia a minha vontade de fumar porque eu via que eu já tava viciado no cheiro do cigarro no gosto do cigarro no hábito de segurar o cigarro no meio dos dedos e não era a mesma coisa fumando né com a canetinha o que aconteceu eu voltei a fumar cigarros de novo e voltei forte fumando novamente uma carteira de cigarro por dia e daí eu falei não pera aí dessa vez vou me organizar e daí comecei a fazer o mesmo processo que eu fiz antes fumava fumava uma carteira uma semana 15 uma semana 10 e quando eu cheguei em 10 cigarros eu comecei a inserir o cigarro eletrônico no meio desses 10 cigarros então era assim eu falava opa eu vou fazer assim eu vou fumar um cigarro daqui uma hora ao invés de eu fumar um cigarro eu vou fumar o veipe certo daqui mais uma hora eu posso fumar um cigarro e daí mais uma hora veipe outra hora o cigarro e assim eu diminui o meu consumo de cigarro para cinco cigarros por dia e tem outra um outro erro que a galera comete muito é jogar o cigarro fora ou não ter galera a nossa mente ela prega peças na gente então mantenha para você para que somente fique tranquila mantenha cigarros com você não joga o cigarro fora porque a partir do momento que você jogou o cigarro fora somente sabe que você jogou ele fora e ela começa a entrar e ter crise de abstinência mas não cadê o cigarro e tudo mais então eu continuei comprando cigarros mesmo fumando pouco e aí eu baixei meu consumo para cinco cigarros por dia e fumando o veipe junto e fui diminuindo para quatro cigarros por dia três cigarros por dia até o momento que eu percebi que eu havia substituído o vício eu comecei a ficar viciado no cigarro eletrônico porque porque com o passar do tempo eu percebi que o cigarro eletrônico ele tinha muito mais vapor um volume muito maior de fumaça né que eu sei que os veipers a galera com uma vez não gosta que chame assim mas o volume de fumaça era muito maior então quando eu fumar o cigarro era uma coisa sem graça porque eu puxava vinha pouca fumaça e se eu tentava puxar muito eu me engasgava eu tossia eu passava mal me ajudou com que a minha mente começasse a preferir o cigarro eletrônico do que o cigarro normal e o que que eu fiz galera eu no início eu fumava cinco miligramas de nicotina no meu veipe e eu fui diminuindo para três e daí diminui para um até chegar em zero e quando eu cheguei em zero eu já não já não queria mais saber de um cigarro então nesse momento já não estava fumando mais ainda tinha uma cadeira de cigarro ali mas não tinha mais interesse na cadeira de cigarro porque agora só tinha interesse no veip então eu continuei fumando um veipro por mais um tempo e comecei a fazer a mesma tática que eu fazia com cigarro foi diminuindo aumentando intervalo de tempo vou fumar só daqui de uma em uma hora daí vou fumar só daqui de duas em duas horas até que chegou o momento que eu tava fumando só à noite e aí eu comecei a contar os hits né quantas vezes eu fumava à noite falei beleza se eu dou 10 10 puxadas vou começar da 8 e fui diminuindo gradualmente até chegar num ponto de que eu não precisava mais e quando eu vi eu já não tava mais nem usando veip e já não estava mais fumando estava totalmente livre desse vício maldito que é o cigarro que é o tabagismo na minha vida e hoje já faz acho que já vão fazer dois anos que eu não fumo mais é eu não sinto mais vontade de fumar eu não não tenho aquela vontade igual tinha antes no início realmente foi difícil às vezes eu sentia cheiro de cigarro senti a vontade de fumar mas hoje já não tenho mais então galera para resumir vamos fazer um resumão para você acabar com qualquer vício com qualquer coisa que seja prejudicial qualquer costume que você queira cortar da sua vida não tire de uma vez tire gradualmente e use de uma estratégia para chegar até o subjetivo entendeu não simplesmente tire ele da sua vida e se force a simplesmente deixar de gostar de uma coisa de uma hora para outra então vai lá faz esse teste faz o teste de uma semana fumando ao invés de 20 fumando 15 obrigado avião eu compro meu áudio depois vai para duas semanas fumando 10 cigarros daí compra o seu veip e começa a alternar entre cigarro e veip cigarro e veip de uma em uma hora depois você vai diminuindo mais ainda a quantidade de cigarros ou se não aumentando o intervalo e gradualmente você vai deixando de fumar simples assim e de uma vez por todas então galera é isso foi assim que eu consegui eliminar o cigarro da minha vida foi assim que eu consegui parar de fumar e se você curtiu esse vídeo faz o teste faz o teste e depois volta e me conta aí nos comentários o que que você achou dessa técnica se te ajudou em alguma coisa beleza não esquece deixar o seu like se inscrever no canal e de ativar o sininho das notificações porque isso ajuda muito o canal valeu galera tamo junto até a próxima e é nóis